Ó, quem que... Ah, Rogelio, responde aqui, ó, você que conhece os dois. Quem tem mais cabeça, o PH ou o Vini? O PH. Viu, galera? Aí, ó, toma nos seus cu aí que fala com o seu cabeçudo. Não precisa gritar não, cara, você fala muito alto quando tá com o fone. Pega o fone, hein, caralho. Tu vai jogar sem ouvir? Ô, louco! Que isso? Não precisa gritar não, caralho! Tem que abaixar o volume, mano. Você parte no coração. Vinicius o quê? Vinicius, eu não tenho problema. Nossa, o Jale Cantano é um bom jogador de pub, hein, galera? Fala aí. Tô nem mais no loot já, pode lootear aí pra mim, depois que me dá essas coisas. Tem que aprender a fazer isso, Vinicius, é nóis. Olha pra X aí, top, moleque. Eu já tenho, velho. Você já tem? Tu pega aí pra mim. Ô, capta, cara. Ô, filho de uma puta. É, rataria do lado do outro, meu irmão. É, melhor assim, né? Nossa, mano, preciso dar um tiro agora, velho. Tô preparado demais, mano. Tem quantas balas 5-5-5-5? 170. Quanto? Quanto? Me manda mais... Ih, agora eu vi, agora eu vi retorno. É, me manda mais... 200. É umas 30. Tá bom. Eu nasci pra ação, meu parça. Beleza. Ó, já que você queria tanto ação, vou deixar você dirigir pra você levar a gente. Vai deixar eu dirigir? É. Acê do carro. Galera, agora a probabilidade de morte é alta, tá? Morte é alta, tá? Vamos voar? Bora? Bora. Bora voar? Nossa, vou voar pra caralho, hein? Voar, voar. Ah, o que é a 30 que você queria? Você queria? Meu parça, eu quero ganhar. Meu parça, eu quero ganhar, né? É só subir aqui, vai? É. Você tem que ganhar espaço e pular com barra em C. Shift, barra em C. Dá espaço, mano. Pega um pouquinho e vai correndo e pula. Não consegue. Não consegue, né? Já não é, já não é, já é aonde? Antes. Nem queria mesmo. O drop. Aonde? Vou passar em cima da gente, ó. Se não cair pra gente, vai cair um pouquinho mais pra frente. É, rapaz. É ali, meu parceiro. Será que daqui vai dar pra ver ou vai cair? Vai dar pra ver, mano. Vai dar pra ver. Será? Não vai cair na cidade, não? Não, vai cair naquelas casas lá. Na primeira casa cinza, hein? É lá. Não, caiu atrás da casa, né? Não, pra gente é na frente. Certeza que vai dar ruim. Para aí, meu parceiro. Para aí, meu parceiro. Calma, tem gente aqui, porra. Nada merda. Nada merda. Xiii. Tu quer parar no drop? Não quero parar no drop. Pra que, Vinicius, é suicídio, mano? Todo mundo iram no drop. Dentro da cidade. É, em cima da... É de onde? É de onde? Aqui, ó. Dentro dessa casa aqui, ó. Costas. Da onde? Direita aí, Jélio. Direita? Direita? É, tem um dentro da cidade e tem um atrás direito. Sei lá onde ele tá. Ó, já vi uma aqui, ó. Tem encostas também. Tem encostas também. Sim, 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 sim. Cadê? Cadê? Já foi, Fih. Ó, carro vindo. Ó, carro vindo. Parou o carro aqui. Parou o carro aqui. Aonde? Aonde? Aqui na frente, ó. Por aqui. Por aqui. Ah, os caras ali. Ah, os caras ali. Os caras ali. Os caras ali no mato ali, ó. Já vi, já vi, já vi. 31. Já cheguei o amigo dele. Aonde tá o outro? Atrás da cara, você não consegue enxergar. Foi. Foi de ralo, bebê. Pode vir. Pode vir. Eu tô com medo das costas, mano. Jogando fino. Jogando fino. Beijo, rapaziada. Pô, já tinha mais gente aqui, mano. Que alguém matou. Matou. Porque algum desses caras tinha um drop, mano. O loot do drop. Ué, eu peguei uma mini-14 aqui, mano. Não, mini-14 não é drop. Foda-se, vamos entrar dentro de uma casa aí, mano. Vamos entrar dentro de uma casa aí, mano. Vem, aqui nessa aqui, ó. Vem, aqui nessa aqui, ó. Não, vamos aqui, ó. Nessa branca. Dá pra ficar lá de cima. Olha o outro drop caindo lá. Olha o outro drop caindo lá. Entra aí. Tô com o X4, mini-14, vai ser top. Bora. Tá falando de ficar lá em cima. Porras, porras. Buguei. Buguei. Ah, buguei também. Ah, buguei também. Aí, porra. Deixa eu subir. Vamos ficar lá no topo, lá no último. Aqui, achei negocio. A costa aqui, Jélia. Ó, um deitado e outro mais pra direita. Tá vendo ali, ó? Tá vendo ali, ó? Aonde? Aonde? A minha tela aqui. Ah, agora vi. Ah, não tô com a mini-14. Porra, me dá a mini-14, seu bicho. Agora a gente tá brincando. Tomei uns tibangando. Caralho, fodeu meu carro. Tomou um maior tiraço, mano. Ele não conseguiu meus caras, velho. Ele tá bem aqui, ó, Jélia. Nessa paradinha aqui, ó. Ele tava deitado aqui, mas agora não conseguiu mais ver esse filho da puta. Mano, um minuto, velho. Não, relaxa. Tem carro pra caralho aqui pra gente ir. Tô te vendo. Tio, tio, tio. Caiu. Caiu, caiu. Caiu, vem pra cá, vem pra cá. Relaxa, relaxa. Não mete a cara, não. Mete a cara, não. Vem pra cá, vem pra cá. Nossa, como que eu não deitei aqui amigo dele, velho? Cara, eu dei muito tiro no irmãozinho dele, velho. Como que o amigo dele não morreu? Eu birei na testa dele e atirei, mano. Olha aí, fodeu meu capa, velho. Ó, mano. 18 segundos, né? A gente vai ter que vazar, velho. Pula pra trás aí e vamos embora. Pegar um carro. Cuidado só com esses caras, mano. Provavelmente eles já avançaram. Ui! Ui! Avançaram mesmo. Estão aqui. Porra, mano. Porra, mano. Só você vai matar esse cara, porque eu sou um merda. Você matou um amigo dele deitado. Dá pra me levantar, mano. Bem que você não sei se dá. Eu não sei onde tá esse cara, velho. Tá morto. Não, tem mais uma. Ah, eu morri já. Para de tomar dano, mano. Para de tomar dano, mano. Corre, corre, corre. Já era, eu perdi já, mano. Que merda. Eu devia ter procurado ele, não. Devia ter... Não, mano. Mas ele ia matar a gente, mano. Ele entrou dentro da casa ou em algum lugar, mano. Ah, mas a gente ia tentar.